Você não gosta de pessoas não formadas porque você acha que o conteúdo é ruim ou porque você não gosta de brasileiros falando de custo de histórica? Porque as americanas, nenhuma tem a formação. Oi, tudo bem? Meu nome é Ayranzo Kelly, também sou conhecida como Agassamá e hoje eu tô fazendo aqui com vocês uma gola vitoriana. Gente, eu me sinto uma boneca, sério mesmo. Depois eu vou ter que me vestir de novo e me filmar porque não vai dar tempo. Eu vou falar mais sobre ela no próximo vídeo, mas nesse daqui eu queria falar com você de uma maneira um pouco diferente. Eu vi uns vídeos em inglês de uma hashtag muito bacana que é Nossa, a luz tá estranha, né? Desculpa. O vídeo, ele é tipo, achem maneiras comigo. E as pessoas estão fazendo coisas que as distraem, melhoram o astral, enfim. Coisas do dia a dia ou dando dicas, né? Cada pessoa fez de um jeito. Então eu pensei de tentar fazer esse vídeo enquanto eu costuro. Porque isso é uma coisa que tá me ajudando bastante durante essa quarentena. Eu acho que vai ser o tipo de vídeo que eu não vou conseguir falar de uma maneira muito focada. Porque ou eu bordo ou eu falo. Mas eu imagino que dê pra falar alguma coisa. A costura histórica, ela tá tendo uma renascença. Basicamente, pessoas que nunca tiveram esse interesse, agora estão conseguindo tempo pra poder estudar e aprender e falar. Não só a costura histórica, como tudo de história. Comidas históricas, penteados históricos, cosméticos históricos. Tá, assim, bem legal. E a gente nunca, nunca, nunca teve tanto acesso. Os livros que a maioria das pessoas usam, que eu posso até citar pra vocês, os nomes todos, né? Quem me segue no Instagram já viu vários dos livros, porque eu já postei. Mas aqui nos vídeos, eu geralmente só mostro os pedacinhos que são relativos ao projeto. E esses livros, como eu tava dizendo, eles são um tanto quanto recentes. Mas a melhor e, digamos assim, maior historiadora, uma das, né, é a Janet Arnold. E por isso, todo mundo tem o livro dela. Os livros dela não são livros antigos. Não tem... Acho que talvez o primeiro tenha 20 anos, 30 anos. Mas mesmo assim, a maioria é super recente. O último livro foi lançado ano passado. Pra você ter uma ideia. E são livros que não são tão acessíveis assim. Esse, por exemplo, só vende em um lugar da Inglaterra. E eu comprei. Que eu sou viciada. Mas nem todo mundo tem esse acesso, né? É um pouco complicado. Esse tipo de hobby, seja cosmético, né? Cosméticos, eu falo em geral, perfumaria, cabelo, etc. Pra você fazer recriação histórica, são coisas caras, né? O tecido também sempre foi caro. Aliás, o tecido agora é o preço mais barato que você já viu, assim, de todas as épocas. O tecido sempre foi caríssimo. E quem trabalhava com tecido sempre foi considerado inferior. Infelizmente. Apesar de que sempre vestia a elite. E, infelizmente, parece que a costura histórica no Brasil está tendo um certo... Como é que eu falo? Não sei dizer. Está tendo um certo elitismo. Eu acho que é essa a palavra. E eu gostaria de falar um pouco sobre isso. Porque eu acho que a omissão meio que me faz conivente, sabe? É complicado um pouco isso. Não que eu jamais seria conivente com isso. Pelo amor de Deus, não. Mas, quando a gente está envolvida, muito envolvida, com um nicho... E eu tenho uma plataforma razoável... Não dizer nada... Meio que cria... Ou não cria, mas colabora com uma positividade tóxica, sabe? Eu não sou de ficar reclamando aqui. Minha conta é antiga no YouTube. Você pode ver que eu nunca fiz reclamação, desabafo. Esse tipo de coisa. Mas eu acho que os tempos são outros. E que a pandemia... Ela abriu os olhos de muita gente, inclusive os meus... Para uma coisa diferente, sabe? Não que eu queira fazer aqui um mega desabafo. Nada disso. Não é a intenção. A intenção do meu canal, pelo menos, vai ser sempre educar. Sempre. A perspectiva de Paulo Freire, que me influencia imensamente, é essa perspectiva da igualdade, da fraternidade e, portanto, da não discriminação. Paulo Freire entenderia a noção de igualdade como sendo uma noção central para que a gente não frature, não degenere nossa humanidade. De tudo dele que li, de tudo dele que ouvi, de tudo dele que convivi. Eu não tenho dúvida de que ele traria também esta percepção. Assim, é o que eu penso, né? Sobre educação. Quem educa não humilha, né? É o que eu acho. Então, eu vou tentar falar sem florear, mas quero dar um puxão de orelha com respeito. Porque eu acho que determinadas coisas que se faziam antes da pandemia já era errado. Mas parece que ninguém via, porque não estava todo mundo preso, né? Como está agora, basicamente. Todas as vezes que nós começamos a falar mais sobre necessidade de solidariedade, de convivência colaborativa, de fraternidade, que a pandemia fez com que houvesse a evidência do agravamento, aquilo que a gente pode entender como pós-pandêmico ou uma outra forma de regularidade da vida, não poderá repetir modelos anteriores. Porque a repetição de modelos anteriores é absolutamente malévola. Nós já sabemos, ao olhar o que a pandemia trouxe à tona, fez uma epifania da desigualdade e da vergonha em relação ao que se enxerga, no que toca exatamente ao tema da dignidade coletiva. Não tem como fechar os olhos e fingir que isso não foi visto. As pessoas estão ilhadas dentro de suas casas, né? Muitas pessoas não estão podendo sair. Eu saio muito pouco, quase nada. Eu não vou nem ao supermercado, pra você ter uma ideia. Então, é muito raro, né? Eu ando com um cachorro na rua só. Então, esse momento é um momento delicado pra todo mundo. Tô passando cedo aqui. É um momento delicado pra todo mundo. E a gente tem que tomar cuidado com, sabe, algumas coisas que a gente fala. Porque parece uma falta de carinho, entendeu? Com o outro. A gente não sabe se o outro tá passando por uma depressão, um momento difícil. Como eu falei, eu tô muito ilhada. Então, eu tento pensar sempre na outra pessoa. Se a outra pessoa tá também passando por um momento difícil, assim. Eu passei por, assim, momentos muito difíceis na minha vida antes, que foram superados, né? Um dos momentos, por exemplo, foi quando eu fiquei de cadeira de rodas, fiquei sem poder andar. Então, eu lembro daquele momento como o meu filtro, entendeu? Eu não sei, porque pra mim foram dos piores. Então, eu não sei se a outra pessoa tá passando por um momento também, que nem eu passei, de que tinha sofrido um acidente, estava todo quebrado, com hemorragia interna, dores horríveis. Então, eu não sei se é uma pessoa que tá me assistindo, tá passando por um momento desse. Pode ser que esteja, sabe? E eu quero sempre elevar os espíritos, melhorar o dia da pessoa. Eu não quero que a pessoa assista e fique mais pra baixo. Não é essa a intenção. Eu acredito, de coração, que tudo que a gente tenta, com vontade mesmo, né? A gente consegue. Pode ser que não consiga, assim, de imediato. Pode ser também que você precisa de um pouco mais de técnica, um pouco mais de estudo. Quando eu era pequena, eu sempre gostei de bordado. Mas eu nunca conseguia. Quando eu era pequena, eu usava a agulha errada. Eu não tinha a instrução. Não que você tenha que ser um monstro pra fazer um bordado. Não é isso. Também não acredito nisso. Mas precisa de umas dicas, né? Uma instrução básica. Não quer dizer que você precisa fazer um curso. Se fizer, melhor, né? Quem tiver acesso, pode fazer. Mas quem não tem, não tem problema. Aqui nos Estados Unidos, cursos são caríssimos. Caríssimos. A minoria das pessoas tem curso. Quando as pessoas falam que fizeram curso, é porque elas realmente fizeram. Só que esses cursos não querem dizer necessariamente que sejam faculdade. A maioria das pessoas aqui dos Estados Unidos, que fala de cultura histórica, não tem curso superior formado em história. Não tem. É engraçado, né? Eles se chamam de historiadores, mas assim... Porque são, né? Mas não nesse sentido do Brasil de ter papel. A minoria das pessoas tem faculdade aqui. Faculdade é caríssima. E mesmo a faculdade pública, ela paga. É... Pode ser que você ganhe em bolsa, né? Mas... É complicado. Nem todo mundo ganha. Então, cursos online são comuns. E é muito comum a pessoa ser independente, né? Então, ela estuda por conta própria. Muito comum. E a maioria dos livros é assim. Por exemplo, o livro da American Dutchess é escrito por duas moças. Que uma se formou... Aliás, eu nem esqueci se ela se formou. Acho que ela se formou. A Abby, quando estava em 2007, ela estava na metade do curso. Ela fez um curso de design. Né? Design e artes. E decoração. Então, no Brasil, ela seria decoradora. A outra... Agora eu esqueci. Lauren, né? Duas meninas maravilhosas, tá? Brilhantes também. Não tô... Estou aqui comentando as formações pra... Porque isso é importante. Porque eu acho que as pessoas do Brasil não sabem. A Lauren, ela é... Ela não tem formação acadêmica. Eu acho que ela tem o ensino médio. Que também é bem comum aqui. Porém, ela estudou pra caramba. Se dedicou a horrores. Né? As pessoas viajam. Vão a museus. Elas pedem pra ver os arquivos originais. Leem textos da época. Enfim, cada pessoa faz o seu estudo da sua maneira. Eu sei que elas também compram peças da época. Pra poder avaliar. Pra poder estudar. Então, elas fazem isso focada no comércio delas. Que é o de sapato. Né? Que elas são por trás da American Duchess. Ela tem dois livros escritos. Em que ela interpreta esses moldes. Moldes não. Acho que talvez ela tenha pego um molde. Mas ela avaliou as peças históricas do museu de Williamsburg e do MED. Em Nova York. Então, esse é o tipo de coisa que no Brasil eu acho que seria mal visto. Imagina só. Uma decoradora e uma pessoa com ensino médio escrever um livro de história. Outra também que não tinha formação. Então, se formou tem dois anos. É a Bernadette Banner. Super famosa. Adoro o canal dela. Ela não tinha formação nenhuma. Ela é formada em... Agora, eu não sei se ela se formou em moda no geral ou em figurino só. Porque aqui também nós temos essa opção. Então, a Bernadette Banner, ela é recém formada. E ela também se... Bom, acho que agora ela não se considera mais historiadora. Agora ela diz que ela é detetive têxtil. E eu acho sensacional. Porque é perfeito. A escola do traje... E é que eu tô traduzindo, né? Mas os nomes são todos em inglês. A escola do traje da Inglaterra, eles se chamam de historiadores de vestuário. Nenhum é formado em história. Aliás, nenhum não. Tem gente formada em história. Mas muitos das pessoas que escreveram os livros da... Baseado nos estudos da Jennifer Arnold... Não são historiadores. Outra... Mas quem? Nenhuma dessas youtubers famosas são historiadores, na verdade. Acho que uma... Acho que a Kathy é. E não tenho certeza se é justamente em história. Pode ser outra coisa. Na associação do Foundations Revealed, que é Fundações Reveladas... E isso a própria Kathy fala na abertura do curso, né? É uma associação em que junta os mentores com alunos. Você paga mensalmente e você tem acesso a muita coisa legal. É bem bacana, só que é tudo em inglês. Então, fica aí a dica. Porém, eu sei que não é acessível pra todo mundo. Mas é muito bacana. Você pode ter acesso a esses mentores. E ter muitas dicas. Muito, muito, muito estudo. E, principalmente... Como é que fala? Técnicas de pegar e botar a mão na massa. De costurar. A gente até brinca, porque antigamente era tudo de espartilho e tal. Mas agora eles têm de tudo. Inclusive, conteúdo voltado pra cosplay e History Bounding. E o que ela fala na abertura do... Do programa é que... Quem vai dar as aulas serão historiadores... Aliás, serão professores, profissionais e amantes da... Agora eu não lembro as palavras exatas. Mas, assim, amantes da arte e de história. Ou seja, pessoas sem formação, basicamente. É isso que ela quis dizer. Porém, pessoas que sabem pra caramba. Porque aqui nos Estados Unidos existe uma coisa que eu acho que no Brasil deveria ter esse ponto. Que é o quê? O portfólio. O seu trabalho fala por si mesma. Tem muita gente no Brasil que é formado. Tem formação formal. Mas não tem formação prática. Pessoa que ela é formada, mas ela não sabe costurar. Ela nunca trabalhou no ateliê. Ela nunca fez nada. Assim, não quer dizer que ela não saiba fazer porque ela nunca teve oportunidade de trabalhar. Mas tem muita gente que não teve oportunidade de estudar formalmente e que faz um trabalho melhor. E aqui, isso é aberto... O ponto voltou aqui. Aqui, isso é aberto pra gente dar aulas. Eu dou aulas. Já dei numa das maiores convenções dos Estados Unidos. Já dei em três estados. Mas uma das maiores foi em Utah. Que era a Salt Lake City Comic Con. E foi muito bacana. E eu até fiquei assim... Eu até fiquei assustada na época. Porque eu nunca tinha dado uma aula numa conversão tão grande. E tinha uma fila enorme pra minha palestra. E eu fiquei assim, gente... E esse povo todo sentado aí na frente, no chão. Que eles têm aquela fila, né? Pra pegar lugar. E eu fiquei assim, gente, isso é pra minha palestra. Nossa. Fiquei assim... A gente não... Às vezes não acredita em si mesma, sabe? Porque tem aquele complexo de... Aquela síndrome do impostor. E foi ali que eu vi... Fiquei assim, nossa. O povo gosta bastante. E, inclusive, eu já fui à televisão daqui dos Estados Unidos duas vezes. Eu já fui entrevistada pela Fox. E teve um outro canal, que era o Canal 5. Teve uma outra vez também no canal local, mas eu não consegui pegar. Então, fica como... Como... Não sendo verdade. Porque eu não tenho a prova. Outra coisa também que... A gente fica meio assim... É quando pessoas grandes começam a seguir o nosso trabalho, né? E elogiar. Fico assim... Emocionada e fico sem acreditar, sabe? Fico assim... Meu Deus, essa mulher tá... Tá me achando legal. Tipo, você é uma deusa, sabe? Uma delas... Ah, tem várias, 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 né? Fica até injusto falar só algumas pessoas aqui. Mas... Uma foi a Ellie. Ela é americana. Vou botar o Instagram dela aqui pra vocês. Ela é curadora de uma loja de joias. E é cantora também. Tá lançando o primeiro álbum dela. E assim, eu tô muito contente mesmo. É muito bom ver a galera crescendo, sabe? Tipo, indo atrás dos seus sonhos e tal. É muito legal. Outra também que segue meu trabalho. E eu adoro o trabalho dela. E é de costura histórica também. Que é a Sustine. Que é uma brincadeira com costura e Cristine. O canal dela é muito bom. Também vou deixar aqui o Instagram. E as mídias sociais. Ela é... Como é que fala? Ela é médica. Ela também não tem formação em moda nem história. E o povo adora o trabalho dela. Eu acho ela, assim... Muito legal. E todo o trabalho dela é a máquina. E ela é uma grande bordadeira. A máquina. E é um negócio super difícil. E ela faz costura histórica toda digitalizada. É super legal. Muito legal mesmo. E essa mulher me segue, sabe? Tipo, ela gosta do meu trabalho. Ela me segue tanto no pessoal quanto no Brazilian Baroness. Então, eu fico, assim, nas nuvens, né? Que, tipo, uma mulher dessa gosta do que eu faço. Comenta as minhas coisas. É porque é sinal que tá... Eu tô indo bem, né? E uma coisa, assim, que eu fiquei impressionada. É como tem preconceito com pessoas que fazem coisas à máquina. Ou que fazem, sabe? Uma cosplay. E tá fazendo costura histórica. Então, recentemente, ela postou agora nos stories dela. Recentemente, pessoas vieram falar pra Christine, tipo, que ela não deveria costurar a máquina. Que não era histórico o suficiente. Não sei qual era a treta, não. Mas, basicamente, estavam dizendo que pra fazer costura histórica, tem que ser historiador. E que tem que costurar na mão e tal. Nossa, ela deu uma resposta. Vou ver se eu consigo achar. Deixa eu ver se eu tenho. Porque, às vezes, até já saiu do ar, né? E eu fiquei assim... Não acredito que falem isso pra Christine, sabe? Tipo, uma mulher que... Acho que o trabalho dela fala por si só. Ela é tão criativa. Tudo que ela faz é maravilhoso. E ela também começou com cosplay. Deixa eu ver se eu acho que... Que eu mandei uma mensagem pra ela sobre isso. Não, acho que ela já até tirou do ar. Caiu. A conta dela é muito grande, gente. Sério mesmo. E ela passa por isso, cara. E eu fiquei chocada. E aí, comentando com as colegas... Eu converso com todo mundo. Eu sou muito de boa, tá, gente? Se vocês quiserem um dia conversar comigo, por favor, venha. O que eu não gosto é de ficar dando consultoria via DM. Se eu fiz um vídeo e a pessoa tem uma dúvida, pergunta no vídeo, né? Mas se a pessoa quiser conversar, jogar papo fora, fazer isso que a gente tá fazendo aqui... Nossa, me manda uma mensagem na hora. Me manda um áudio também. Porque muitas vezes eu tô com a mão, assim, ocupada. E aí, você me manda no áudio, é sensacional. Então, aí eu conversando com as meninas, falando que no Canadá isso acontece também, coisa e tal. E eu pensando, gente, no Brasil isso acontece demais. Demais, 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 demais. E eu consegui analisar algumas coisas... Não sei se tá certo, né? Mas eu consegui identificar alguns possíveis motivos pra isso acontecer. Um deles é o quê? É a síndrome de vira-lata. Você não gosta de pessoas não formadas porque você acha que o conteúdo é ruim ou porque você não gosta de brasileiros falando de custo de histórica. Porque as americanas, nenhuma tem a formação acadêmica. Inglesas também, muitas não têm. Então, e são as mais famosas, tem os Instagrams mais bombados. E ninguém pergunta qual é a formação delas, na verdade. Não pergunta se elas têm doutorado. Não pergunta se... Quantos anos ela estudou. Não pergunta delas. Não pergunta, mas... Da brasileira pergunta. Será, talvez, porque vocês nunca viram uma pessoa negra falar disso? Fico pensando. Eu recebi umas mensagens muito interessantes de... A pessoa perguntou... Falou assim, que tava curiosa com o meu trabalho, meu projeto. E eu até me animei. Falei, opa, vou explicar. Gostei, né? Aí a pessoa perguntava, você é formada em história? E eu achei aquilo muito interessante. Porque eu fiquei assim, ué... Todo o interesse do projeto é só saber a minha formação? Num país onde a maioria das pessoas não tem formação acadêmica nenhuma? Eu achei muito estranho. E não foi uma, duas, três pessoas, não. Várias pessoas me perguntaram mesmo. No mesmo dia. Então, eu pensei assim, tá rodando algum negócio. Tá estranho isso. E isso vem de outra suposição minha. Não sei se é. Pode ser, né? Cidadão não. Engenharia civil formada. Cara, todas essas expressões, elas são tão reveladoras. Elas desnudam de tal forma. Elas rasgam o véu da hipocrisia brasileira de uma forma inacreditável, né? Que o cara quer revelar que ele tem o que? Uma formação superior, né? No sentido de ensino superior e também, assim, quase que espiritualmente superior. E só se rebaixa, só se reduz, né? E por quê? Porque o Brasil sempre foi um país exclusivista. O Brasil sempre foi um país que não quis dividir conhecimento. Que não quis propagar os meios em que as pessoas pudessem ter uma educação. Então, a educação, em vez de ser um direito, é um privilégio. E aí o cara quer exercer o privilégio de ter uma educação. Vou fazer do Eduardo Bueno as minhas palavras, sabe? Porque eu acho que o conhecimento se passa. E ele falou uma coisa muito lúcida sobre isso. E esse acho que seria mais ou menos o ponto dois que eu identifiquei. Que é o do elitismo, né? A pessoa que é formada, não são todas, óbvio, né? Graças a Deus. Mas ela tende a se achar superior. Isso porque no Brasil o ensino sempre foi muito limitado. Enquanto na Inglaterra eles tiveram várias leis forçando a alfabetização do povo, e por isso os ingleses têm tantos livros, tantos diários, tanto tudo, porque se escrevia muito, se lia muito, cartas eram muito populares, né? Então, se por um lado lá eles tiveram isso, e também é um país pequeno em compensação, em comparação ao tamanho do Brasil, O Brasil, por outro lado, sempre teve muito problema com a alfabetização. Tiveram vários projetos meia boca e que não funcionaram. E no início esses projetos eles eram limitados a apenas pessoas brancas. Negros não podiam aprender. Então, você consegue ver a minha cor, né? Isso a gente está falando de, assim, legalidade, pessoas negras que moram na cidade, coisa e tal, mas a escravidão foi terminar mesmo? Se é que terminou, né? Porque isso aí a gente ainda pode ser que debata um pouco. As pessoas nas áreas rurais, elas sempre ainda tiveram a mesma vida. Talvez você não morasse mais numa senzala, mas você trabalhava na mesma fazenda, fazendo a mesma coisa, sabe? Até o fim da sua vida. E a minha família não foi diferente, né? Eles moravam na roça lá, era lá no Carmo, no Rio de Janeiro. E depois eu conto a história disso. Mas eu achei muito interessante, porque quando o Eduardo Bueno fala sobre esse elitismo, que é muito comum no Brasil, eu pensei, nossa, é exatamente isso. E o Sérgio Cortella fala uma coisa muito interessante também sobre pessoas arrogantes. Conhece gente arrogante? Gente arrogante é gente que acha que já sabe, que já conhece tudo, que não precisa mais aprender. É aquela pessoa que tudo que você fala, ela já viu. Você fala de uma cidade, ela já foi. Você conta de um filme, ela já assistiu. Aliás, o arrogante costuma dizer o seguinte, tem dois modos de fazer as coisas, o meu ou o errado. Você escolha. Coragem, mas acima de tudo, precisa humildade. Humildade para saber que a gente não sabe todas as coisas. Humildade para saber que eu preciso estar permeável aquilo que eu tenho que alterar. insisto, não é tudo que eu altero. Mas aquilo que eu preciso alterar é preciso fazê-lo. Porque eu acho que isso de se sentir superior e tudo mais, é muito comum desse elitismo brasileiro, de dizer que só eu sei, né? Porque eu estudei, porque eu tive estudo formal, porque eu viajei, eu fui para não sei aonde. Eu acho que ir aos lugares, com certeza, te ajuda a ter uma dimensão muito grande. O estudo formal, lógico, vai te abrir muitas portas. Muitas, muitas, muitas. E vai te ensinar muita coisa. Meu Deus. Quando eu fiz minhas faculdades, eu aprendi demais coisas que eu jamais teria pensado. Porém, eu poderia ter pego o conteúdo da faculdade e ter lido. E ter feito coisa sozinha. Que foi o que eu fiz. E adiantei vários matérias na minha vida. Você faz, você estuda por conta própria. Você faz a prova, você passa. E vida que segue. Isso é muito comum. E aqui nos Estados Unidos também. Demais. As pessoas, elas estão muito acostumadas, eu acho. Ou mais acostumadas. A estudar sozinha, fazer as coisas independentes. Quem pode, né? Quem tem dinheiro, lógico. Porque nem todo mundo pode ficar fazendo o que eu estou fazendo aqui, né? É um privilégio que eu tenho. Eu sei disso. E por isso, eu compartilho. Muitas das minhas coisas, na verdade, todas, praticamente, eu faço gratuitamente. Está sempre com molde disponível na internet. Eu sempre respondo os comentários. Se você olhar os meus vídeos, faz um teste. Bota um comentário agora, quando terminar o vídeo. Num vídeo anterior. Bota assim, super velho. Vê quanto tempo eu levo para responder. Fica de olho nisso. Cara, eu respondo todo mundo. Eu sou super acessível. Porque eu acho que tem que ser assim. Se eu tiver tempo, eu vou fazer isso. Porque as meninas grandes fazem isso comigo. Entendeu? Me dão um auxílio, um carinho. E muitas e muitas e muitas vezes, cara, a gente não tem ninguém do hobby da gente que goste, que entenda. E por isso, eu criei com alguns colegas, um grupo, um não, vários, né? Nós temos vários grupos no Instagram. Quem quiser participar é super bem-vindo. Os grupos têm assuntos diferentes, de temas, né? De épocas diferentes. Então, se você quiser falar de qualquer coisa e tudo mais, nós estamos aí. Me manda uma mensagem. Sei lá. Converse comigo lá. Que a gente coloca você no grupo. Tem grupo para vitorianas. Eu criei agora um novo. Tem sempre uns nomes bobos, assim, legais. Para fazer eduardiana. Caravana eduardiana. Nós temos o bonde das barrocas. Nós temos o vai de viking. Nós temos o mui medieval. Eu adoro isso. E às vezes tem outras hashtags também, sabe? Cada pessoa cria uma também. E nós fazemos desafios que todo mundo pode participar. A gente se ajuda, se anima. Uma compartilha a outra. E é muito legal. Muito legal mesmo. E também nós temos a Associação de Costura Histórica Brasileira. Que nós fazemos trocas de livros, de bordados, né? Tá tudo começando, porque acho que muitas das coisas, sei lá, o Brasil acabam sendo um pouco fechadas, né? Mas está sendo legal, está tendo, tá? É só o pessoal participar. E quem quiser participar, puder compartilhar conteúdo, chamar o pessoal sem rivalidade, sem mesquinharia, tá? Por favor, nós queremos pessoas do bem, pessoas que queiram iluminar nossas tardes com coisas leves. Nós não queremos mais negatividade, já tem bastante. A vida é curta. Então, assim, se for pra você ficar só criticando, reclamando, por favor. Tem várias pessoas que estão enfrentando barras mesmo, depressão, momentos super difíceis. E a Costura Histórica está sendo uma válvula de escape deliciosa pra que a gente aprenda mais sobre o Brasil. A gente faça essa religação, digamos assim, com parentes, né? Com tempos passados, enfim. É muito legal você ter acesso a objetos que, assim, uma outra pessoa utilizou em outra época. Eu acho isso sensacional. Então, nós temos sempre que pensar no que a gente fala pra que a gente não desmotive... Nossa, essa luz... Pra que a gente não desmotive outras pessoas que estão iniciando. Eu quero ver crianças fazendo, eu quero ver adultos, senhoras. Eu quero que seja acessível. Eu quero que chegue nas pessoas. Você não precisa ter um doutorado pra fazer e você não precisa ter um doutorado pra poder gostar disso. Você pode simplesmente gostar. Lógico que você não vai usar determinadas coisas sem você fazer uma pesquisa. Por exemplo, sei lá, uma receita de tinta vitoriana que leva arsênico. Bom, pra começar, eu nunca daria essa receita aqui porque... Um, você não ia conseguir fazer. Dois, se conseguisse, meio penso isso. E eu não me envolveria com isso. Mas digamos que alguém dê essa receita. Eu acho que você não deveria fazer porque é um veneno, né? Mas se a pessoa quer fazer e quer testar, e tem coisas que eu quero fazer e testar que não são seguras. Não são seguras mesmo. E depois eu conto pra vocês o que é que eu já tô rindo porque eu sei que eu já tô meio encaminhada nisso. Eu vou te falar. Não sigam o meu exemplo. Mas eu sou uma pessoa adulta e eu gosto de ver pessoas tentando coisas que não deveriam tentar. Mas que alguém tem que tentar, cara. Porque se ninguém tentar, a gente nunca vai saber como é que era, entendeu? Eu tenho colegas meus que... Eu moldo medo daquilo. Vou dar um exemplo deles que tem muito cara que faz isso. Aqui eles fazem recriação histórica de guerras, né? E técnicas de guerra também. Eles estão estudando os equipamentos, as técnicas, etc. Então eles recriam pra ver como é que... Tentar entender como é que era. E uma das coisas que eles fazem, e eu fico aterrorizada, é atirar com canhão e atirar com mosquete. Gente, aquilo pode te deixar cego, cara. Você tem noção disso? Um colega meu, ele foi numa viagem, ele é consultor. Ele tem livros e tal, mas ele tem... Não sei se eu posso falar dele aqui. Porque eu não sei se... Ele vai publicar o vídeo tão cedo. Mas enfim, ele foi numa viagem e só fez isso. Deu tiro de canhão e mosquete. Gravou um vídeo e tal. Depois se o vídeo for ao ar, enquanto eu estiver aqui, eu estiver editando isso, eu vou colocar o vídeo pra vocês verem. É o Lord Rivers. Muito legal o trabalho dele. Vale a pena. Quem gosta de guerra, umas coisas mais assim, é importante ver pra conhecer, né? E ele fala também várias línguas. Se você não souber inglês, pode perguntar. De repente, em outra língua que ele... Pode ser que consiga responder. Eu não sei todas as línguas que ele fala. Então é isso, gente. Eu espero que vocês... Eu vou continuar abordando aqui, mas eu acho que o vídeo ficou muito longo. Mas eu espero que vocês tenham carinho umas com as outras. Espero que não fique essa porteiragem, né? Que é gaykeeping. Que é super errado. A pessoa ficar editando regras, essa cagação de regras. Nossa, eu sou totalmente contra isso. Eu acho que vocês têm que ir mais a fundo nas pesquisas, sim. Quem puder entrar em contato com... Gente, conversem entre si, entendeu? Eu entro em contato com os eus e os caras me respondem. Então, se você estiver fazendo um projeto de pesquisa sério, eles vão te responder também. Sabe? Não tem por que não te responderem. Talvez você precisa ter um portfólio um pouco mais... Como é que eu falo? Talvez você tenha que ter um portfólio um pouco mais poupudo, digamos assim. Mas, sei lá, isso é comum. Então, eu mesma, falando um pouquinho... É tão difícil falar de si mesma sem ficar totalmente arrogante. Eu não gosto. Você pode ver aí também que eu não sou de fazer isso. Sei lá, eu acho... Eu acho que não precisa. Mas... É muito difícil falar de si mesma. Sem... Sem parecer que a pessoa está se achando, sabe? Eu acho. Eu acho muito difícil. De me elogiar, de coisas assim. Nossa, eu acho muito complicado. Então, eu fiz trabalhos para grandes empresas. Como Disney, Ebay. Inclusive, eu fui até convidada lá na sede do Ebay. Mas o que eu fiz? Nossa, eu fiz tanto trabalho para cliente. Ah, tá. Uma coisa que eu achei legal. Fiz estágio em ateliês. Foi bem legal. Aprendi muita coisa. Inclusive, uma técnica que eu aprendi nesse estágio no ateliê, quando eu tinha, sei lá, 16 anos. 16, 17 anos. Eu usei na última capa que eu fiz. É... Mas o que? Mulage também aprendi com esse mestre maravilhoso. Também estagiei em escola de samba. Muito legal. Nossa, aprendi muito figurino. Quando eu tinha 19 anos. Infelizmente, não consegui fazer mais curso na época, porque era fechado só para alunos de determinadas áreas. Então, é super fechado isso no Brasil. Não sei por que que... Por que que fazem isso tanto mistério? Aí depois não tem ninguém para trabalhar na área, não tem nada, não tem um ajudante. Olha, também não dão estágio. As pessoas ficam numa competição maluca de achar que o aluno vai roubar o posto do mestre, sabe? Não é assim. Isso é resquício de uma mentalidade colonial, sabia? Na verdade, bem diante disso. Os métiers, as artes desse tipo, sempre foram sacratíssimas. Então, as pessoas escondiam as coisas que elas aprendiam e faziam. A França foi um dos primeiros países a escrever, e isso foi no século XVIII só, escrever sobre o artesanato. Em detalhes, em detalhes. A arte do artesanato, né? O cara, historiador, que não é formado em história, ele ia no... No barracão da arte que fosse. São, agora eu não sei, uns oito livros praticamente, descrevendo a arte, em que ele está analisando, né? Ah, e você tinha várias. A arte do peruqueiro. Eu estou falando dos livros que eu tenho, né? A arte do peruqueiro, do trabalho de plumas, do afaiate, do... Não sei, do curtumista? Quem faz curtume em couro? Não sei o nome. Mas o quê? Do... Do costureiro. E costureiro e alfate tinha diferença. É... Do oleiro. Do cara que faz sela de cavalo. Inclusive, achei isso estranho. Não sei por que que era especial. Aliás, não sei não. Sei, né? Mas... Porque era uma coisa diferente. Mas eu achei interessante que não era o cara que faz couro. Enfim, esse foi um dos primeiros a se preocupar em como as coisas eram feitas, né? O processo de criação. E... Meio que colocar umas regras mínimas. Né? Pra... Acho até para que a população respeitasse E não... Comprasse gato por lebre, né? Porque falsificações tinham muitas, etc. Então... É... Ele... Escreveu o básico. Ele não era... Ele... Assim... Um, dois que escreveu. Porque eram vários que escreveram... Esses... Esses livrinhos. São livrinhos bem pequenos. E era feito a mando do rei. Inclusive. Ai, gente. Esqueci agora. E ele observava o que as pessoas faziam, né? Qual era o tipo de artesanato que eles faziam, a arte do artesanato. E... Tentava descrever como isso era feito. E muitos dos moldes e etc. E muitos dos moldes e etc. Nós temos... É baseado... É... Nesses textos... Que... É... Que na época... É... Foram feitos. Esses relatos... Né? Que ficaram pra posteridade. Graças a Deus alguém... Alguém sentou pra escrever sobre isso. Porque precisava, né? Então é isso, gente. O que eu quero dizer é que... Eu sou uma apaixonada por história. E eu espero que você também seja apaixonada por história. Eu acredito que... O meu canal... Vai ser uma ponte... Ou pelo menos é isso que eu tento fazer. Uma ponte... Pra que as pessoas se apaixonem por história. E recriação histórica. Custura histórica. E educação em geral. Eu espero... É... Poder dar acesso a pessoas que não têm esse acesso. Que nunca viram. Nunca... Não tiveram oportunidade, né? Como eu não tive oportunidade crescendo. Ah... De estar envolvida num grupo que... Por exemplo, agora eu tô nesse grupo de recriação histórica. Aqui dos Estados Unidos. Né? Uma coisa que eu não tinha acesso. Quando eu morava no Brasil. Então... Nós estamos levando... Isso pro Brasil. Fazendo esse intermédio. Digamos assim... Internacional Brasil. E não sou só eu. Se vocês quiserem conhecer o pessoal. O convite está feito, né? Pra você participar do grupo. E é isso. Todo mundo pode fazer. Todo mundo pode se divertir. E isso é pra ser... Pra todo mundo. Todo mundo do mundo. Pessoas de todas as raças. Todas as etnias. Todas... Todos os graus de escolaridade. Pessoas que... Que queiram... Que queiram... Se divertir. Pessoas que queiram... Ajudar a passar informação. E que queiram aprender. E eu te peço que se você... Gosta de gente assim... Participe. Enalteça quem você acha que tem que enaltecer. Né? Se você acha que uma pessoa está fazendo um bom serviço. Compartilha o vídeo dela. Não sei se é o meu, não. Compartilha o vídeo dela. Ou dele, né? Porque é assim que a gente começa a revolução no Brasil. Fora do Brasil, isso já acontece. Já tem. Então, compartilha eles também. Mas participa também de... Da recriação histórica feita no Brasil. De brasileiros pra brasileiros. Tá? Obrigada, gente. Depois eu mostro pra vocês como é que ficou. Tchau, tchau.